A situação da aldeia indígena Treçoitas esteve novamente na pauta das discussões da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Na reunião da quinta-feira, dia 12, os vereadores Luciano Zanini Guerra, Valdir Oliveira, Deile Silva, Coronel Vargas, Marion Mortari, Pastora Lorena e Daniel Diniz receberam o cacique caingangue Nathanael Claudino, a diretora da escola que atende a comunidade, Isabel Baggio, e a promotora do Ministério Público Federal, Bruna Fafenzeller. Também participaram do encontro representantes da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, da FUNAI, da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, da Corsã, da RGE e das Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Desenvolvimento Rural. Ao reunir diversos órgãos envolvidos com a questão, os vereadores buscam agilizar soluções urgentes e definitivas para a comunidade indígena. Há cerca de 20 famílias da etnia caingangue ocuparam por anos um terreno particular próximo à Estação Rodoviária de Santa Maria, até serem realojadas em uma área de 21 hectares adquirida pelo município no distrito de Arroio Grande. Tendo uma pequena parte das necessidades atendidas no que diz respeito à instalação de rede de energia elétrica na escola, a comunidade caingangue tem urgência em ver resolvidas questões que envolvem abastecimento regular de água, saneamento básico, energia elétrica em toda a aldeia e, sobretudo, a melhoria das condições da estrada que dá acesso ao local. Eu tenho essa reunião como um grande caminho para construirmos uma situação de vida mais digna, mais justa, para essa comunidade que tanto já padeceu pelos vários anseios que teve não atendidos ao longo do tempo. Nossas expectativas, com certeza, as coisas vão acontecer. Basta as entidades responsáveis presentes aqui, que assumiram o compromisso, coloquem na prática tudo aquilo que foi acordado e para nos atender lá, que nós, a comunidade que está lá. E um dos problemas sérios é o acesso à estrada de Canudos, que dificulta o acesso dos professores, do pessoal que atua na saúde indígena e, hoje, assumiram também um compromisso aqui, assumiram um compromisso os representantes do Executivo de dar condições de trafegabilidade na estrada. Então, eu acredito que avançou muito. Legenda Adriana Zanotto